E se falamos em medicinas naturais, falamos em André Dourado. Olá, André. Bem-vindo. Tudo bem? Bem disposto? Muito bem disposto. Ótimo. Assim é que é preciso. Casa comigo já foi. Já foi. Já foi. A seguir será outro. A seguir será outro tema, com certeza. Mas para já há um tema que também nos interessa a todos. E que tem a ver com o cuidar das bactérias saudáveis, que também existem no nosso tubo digestivo, e prevenir, naturalmente, eventuais desconfortos. Afinal, que bactérias são estas? O que é que fazem estas bactérias, que afinal são agradáveis? É verdade. Estas que falamos agora, não é? Vamos falar agora. Nem todas as bactérias ou leveduras fazem-nos mal. Aliás, por trás de qualquer patologia gastrointestinal, seja da boca, do estômago ou do intestino, está sempre um desequilíbrio das bactérias e leveduras que lá vivem. Então elas vivem todo o nosso tubo digestivo. E sempre viverão... Estão lá com uma função. Uma função, exatamente. Algumas têm a função apenas oportunista, e essas não nos interessam tanto. Exato. E outras têm uma função de nos ajudar, porque precisam de casa, de comida. E então cuidam de nós também. E nós precisamos de cuidar delas, não é? E nós precisamos de cuidar delas porque elas nos protegem. Ajudam a afugentar bactérias que nos causam problemas de saúde. E algumas delas ajudam até a estimular o nosso sistema imunológico. Sem elas não tínhamos imunidade. Não éramos capazes de fazer frente às doenças normais, como a constipação, etc. Então elas têm uma função muito importante. E muitas vezes as pessoas, por causa de um desequilíbrio destas bactérias, começam a ter dor de estômago, ou a gestão fica mais lenta, ou até mesmo começam a ter mais gases, ou a obstipação, diarreias, ou até muitas vezes mau hálito. Certo. E sem saber muito bem porquê. Exatamente. Há muitas pessoas que associam mau hálito a problemas da boca, mas geralmente é um problema do intestino. E do mau estômago também. Certo. O que temos que pensar é como é que eu cuido das minhas bactérias. Já cá falamos muitas vezes dos probióticos, principalmente das cápsulas, dos pozinhos para colocar na água. Mas hoje a solução passa por probióticos caseiros. Exatamente. Probióticos nutricionais. Portanto, que podemos fazer e que devemos colocar na nossa dieta para ir reequilibrando a nossa flora intestinal. Utilizando-os de uma forma regular. Regular, exatamente. Por exemplo... Portanto, não é só quando há queixas. Não é só quando há queixas, exatamente. De prevenção. E sabes, Ricardo, quanto mais estressados estamos, menos bactérias saudáveis temos. A NASA estudou isto em astronautas e percebeu que os astronautas, como estão sob muito stress, perdiam rapidamente as suas bactérias saudáveis. Não as más. O que é ruim sempre resiste. Pois, exatamente. Ora, então, e que soluções temos? Então, vamos começar pela primeira solução que eu trago aqui, que chama-se miso ou miso. Miso é o primeiro produto que temos aqui. É um produto que é obtido a partir da fermentação da soja, com um cereal, geralmente. Este aqui é feito... Dizem que será muito bem. Este é feito a partir de cebada e de soja. Portanto, o miso é um fermentado, derivado da soja, então, e que geralmente é utilizado como uma espécie de substituto do sal. Portanto, como um condimento para colocar na comida. Contém imensos minerais, imensas vitaminas, e de facto tem um cheiro peculiar, bastante interessante, e colocamos sempre uma pouca quantidade, não é preciso muito. Um pouquinho assim podemos colocar na sopa ou no cozinhado, que estamos a fazer no final, de preferência, que é para não matar as bactérias, que elas são sensíveis à temperatura. Não estar a grandes temperaturas, não é? E é um probiótico muito interessante. Portanto, é uma boa solução. Neste caso estamos a falar, então, de soja e... Neste caso é fermentado de soja conservada. Conservada. Mas encontramos também de fermentado de soja com arroz, ou com outro cereal. Portanto, para as pessoas que são incluídas ao glúten, podem procurar com arroz. Tem uma curiosidade muito interessante sobre o miso. Um investigador japonês descobriu que ajudava também a eliminar vestígios de rea da atividade do nosso corpo. Ele testou isto em pessoas que foram expostas à rea da atividade das bombas da Segunda Guerra Mundial e reparou que ajudava o corpo a eliminar mais rápido. Portanto, é um ótimo produto, é um bom desintoxicante e, além de mais, é um probiótico excelente. Juntando à alimentação. Exatamente. Portanto, vamos assim, uma grande quantidade e vamos juntando a isso. Exatamente. Ok. O próximo que temos aqui, este aqui, pronto, origem chinesa-japonesa, o próximo que temos aqui é um produto chamado umeboshi. Umeboshi? Umeboshi, exatamente. E se for duas? Se for dois, não sei. Mas um é... Eu tenho aqui, em forma de, digamos, compote, mas, no fundo, isto é uma ameixa. É uma ameixa japonesa. Aí vemos o nome escrito, é um nome estranho, é um nome japonês. Também é japonês, não é? E é uma ameixa fermentada japonesa. E este probiótico é... Apenas e só ameixa fermentada aqui? Exatamente. Posso provar só um pouquinho, para ver como é salgado. Não ponhas muito, é bastante salgado. E devemos também usar, no máximo, uma colherzinha de... É muito salgado. Uma colherzinha de café rasa. É suficiente. É muito salgado. Todos os dias. Mas, Ricardo, é fantástico para o estômago. Eu estou a sentir muito melhor. Na medicina japonesa, é um dos remédios mais antigos para trabalhar com pessoas que têm tendência a ter úlceras, gastritis e, também, claro, espumas intestinais. Mas é, de facto, uma das melhores soluções para quem tem tendência geral para ter muitos espumas de estômago. É um probiótico fantástico e muda a vida de muitas pessoas. E também podemos juntar, no nosso plano alimentar, perfeitamente normal, juntando um pouquinho. Exatamente. Podemos juntar um pouquinho apenas, colocamos na nossa sopa, ou na nossa salada, ou no que formos fazer. Não precisa de colocar sal. Não devemos. É só um bocadinho. Só um pouquinho disto já chega. Já está bom. Traz sal, traz vitaminas e minerais, e traz estas bactérias saudáveis que vão ajudar, então, a reequilibrar o estômago e também o intestino. Mas diz-me uma coisa, e é fácil encontrar o meboshi? Muito fácil. É? Ok. As dietéticas, as mais comuns de Portugal, podemos encontrar facilmente o meboshi, assim, ou então as próprias amachas fermentadas. Também recebemos uma quantidade equivalente a uma colher rasa de café. Não abusar porque é salgado. É, é salgado. Ok. Aqui. Aqui, o próximo produto que temos é o sucrute. Sucrute em português, ou saucrote em alemão ou austríaco. Aí temos a palavra também escrita, sucrute, é um fermentado europeu, do norte da Europa, de couve. Já muito de repolho, mas pode ser feito com outro tipo de couve, ou até mesmo com cenouras. Isto era uma forma que os alemães e os nórdicos tinham de ter verduras disponíveis no inverno, porque no inverno, antigamente, não havia frigoríficos, as pessoas ou salgavam tudo ou não havia nada para comer, não é? Certo. Então, encontraram uma forma alternativa de conservar as verduras e inventaram o sucrute, que é no fundo couve, que leva um pouco de sal e fica a fermentar durante alguns dias. Como resultado, crescem aqui bactérias fermentativas probióticas, mas, igualmente, como cresce no miso e também no homeboshi. Podemos usar como complemento, como acompanhante do nosso prato, em vez da salada, ou etc., não é? E é fantástico também. Penso muitos casos de pessoas que sofriam de gastritis crónicas, tinham, inclusive, alguns sangramentos, que quase foram fatais, e que nunca mais tiveram problemas só comendo sucrute. Então, não se esqueçam, decorem o nome, sucrute. É um ótimo complemento. Podemos usar de vez em quando durante a semana como complemento, porque vai ajudar a equilibrar o estômago, mas também temos um intestino bastante mais saudável. Pessoas tendo-se tão lenta, que têm ficado em comer, que ficam horas, com sessão que a comida não sai do estômago, mas sempre usar sucrute, ou o meiboshi ou até o miso, e vão ver que esse tipo de transtorno vai desaparecer. E depois do sucrute? Sucrute. Temos aqui os nossos fermentados mais conhecidos. Antes de falar do mais conhecido, temos aqui um que é o kefir. Kefir? Kefir, com K. Kefir é uma espécie de iogurte fermentado do Cáucaso, portanto, do norte da Europa. É um fermentado do leite. Este caso é um kefir de leite de cabra, porque é muito mais fácil de gestão, mas pode ser feito com leite de vaca, leite de tovalha, etc. E este fermentado, ao contrário do iogurte, fica com uma textura líquida. Portanto, fica com uma textura de iogurte líquido. Sim. E tem uma outra diferença também, é que é bastante mais ácido. Portanto, eu aconselho sempre, quem quiser comer kefir, de adicionar fruta. Portanto, colocar numa liquidificadora, juntar uns morangos, e fica uma vida fantástica, para o início do dia. Qual é a grande vantagem do kefir, relativamente ao iogurte normal? É que o iogurte normal tem duas bactérias lácteas. Este aqui tem dezenas de bactérias e dezenas de leveduras probióticas. Portanto, tem no fundo, no total, à volta de 30, 40 bactérias e leveduras diferentes, que podem restaurar mais rapidamente o desequilíbrio intestinal. 30 vezes melhor que o iogurte. Muito mais intenso. 30, 40 vezes melhor. O consumo do kefir, não sabemos se é verdade ou não, mas está associado a uma maior longevidade. Aquilo que sabemos, mediante a investigação científica atual, é que, de facto, tem capacidade de melhorar o nosso sistema imunológico, torna-nos mais resistentes às constipações, às doenças normais do tempo, e também tem um certo efeito antitumoral. Torna o nosso sistema imunológico mais agressivo. Isso é o que a gente vai observando nos ratinhos do laboratório. Olha, e por fim? E por fim, temos o nosso iogurte, normal, que toda a gente conhece. É um ótimo probiótico barato para quem não tem acesso aos outros. Deve-se comer de vez em quando. Quem não pode, quem não tolera a lactose, há sem lactose. Quem não tolera a proteína do leite, também pode-se ingerir-as com mais moderação. Pode-se optar por iogurtes de cabra, por exemplo, que são sempre mais tolerados. E é um probiótico interessante. Tem, no fundo, só duas bactérias, o lactobacilos bulgáricos, o streptococcus termófilos, não tem mais. Santinho. Mas, de qualquer forma, enfim... Já ajuda. Já dá uma ajuda. O que temos que ter em atenção é que devemos, de facto, através destes métodos probióticos caseiros, tratar bem dessas bactérias que são necessárias e que tanto nos ajudam. Não estão cá todas para nos fazer mal, não é? Exatamente. Ficam aqui algumas sugestões. Espero que tenha a oportunidade, até porque percebemos o bem que nos fazem. E esse é também um dos objetivos do programa, dar uma ajuda a quem nos acompanha e, neste caso, em particular, no espaço de medicinas naturais com André Dourado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. É sempre ótimo contar contigo, neste caso, para falar então de probióticos caseiros, tratando das bactérias.